Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Servilha CX. Galera, e hoje, com base no comentário de um inscrito aqui do nosso canal, irei mostrar o passo a passo de como cadastrar o seu cartão de crédito na carteira digital do PicPay de forma simples e rápida, tá bom? Sem muita burocracia. Então, se você gostar do assunto, deixe aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando que quando você cadastra o seu cartão de crédito aqui na carteira digital do PicPay, você pode fazer transferências utilizando seu cartão de crédito e até Pix, tá galera? Parcelado no valor que você tiver disponível no seu cartão de crédito. Então, sem mais enrolação, vem comigo! Bom galera, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu celular e vou te mostrar todo o passo a passo de como está cadastrando o seu cartão de crédito da Nubank, aqui no exemplo, né? Sem dar erro, tá bom? Então, deixa o like nesse vídeo e bora para a tela do celular. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, já estou no aplicativo da PicPay e agora galera, é muito simples, tá? Aqui abaixo você vai vir na segunda opção, em Carteira. Aí você vai dar um toque. Aqui vocês percebem que já tem alguns cartões de crédito cadastrados e você vai até no finalzinho e vem na opção Adicionar um Cartão. E aqui para começar você vai estar adicionando o número do seu cartão de crédito e em seguida você vai vir em Próximo. Nessa tela você vai colocar a data de vencimento do cartão, informando o mês e o ano. Em seguida você vai vir em Próximo. E para finalizar pessoal, você vai colocar o CVV, que é o código de verificação que fica no verso do cartão, aquele código com três dígitos. Aí você vai vir em Próximo. Nessa tela você vai colocar o apelido do cartão. Nesse exemplo, irei colocar Nubank. Você vai vir em Próximo. Nessa tela você vai estar inserindo o endereço que você quer cadastrar para a fatura. Nesse exemplo, eu vou colocar o meu endereço residencial. Enquanto carrega, pessoal, já aproveita para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Aqui vem a principal parte, galera. Verifique seu cartão. Com o cartão verificado, seus pagamentos são aprovados com mais rapidez e segurança. E você vai vir aqui em Verificar. Aqui, galera, ele forma o seguinte. Ao iniciar a verificação, vamos fazer uma pequena cobrança no seu cartão de crédito de um valor entre R$ 0,50 e R$ 0,10. E em seguida, iremos te perguntar qual foi o valor cobrado. Após confirmar o valor, o cartão será verificado e a cobrança será estornada. Então, galera, aqui ele informa que para ser verificado o seu cartão, vai ser cobrada uma taxa entre R$ 0,50 e R$ 0,10. E após você confirmar esse valor, vai ser estornado novamente para o seu cartão, tá, pessoal? Não é nenhuma tarifa que você vai pagar para fazer esse procedimento. É apenas um meio de verificação. E aí você vai vir aqui na opção Iniciar Verificação. Aqui ele vai determinar qual vai ser o valor cobrado para fazer esse cadastro, tá? E o valor, como eu falei, é entre R$ 0,50 e R$ 0,10. Aí você vai lá nas notificações e aqui, pessoal, vai aparecer o valor, né? Como vocês podem ver, ó, R$ 0,07 aprovados, tá? E aí você vai voltar lá no PicPay e vai informar o valor que foi cobrado. Bom, galera, aqui já botei o valor, né? Que ele pediu que foi R$ 0,07. Vou vir na opção Confirmar Valor. Aqui vai aparecer essa mensagem. Ops, o cartão que você inseriu não corresponde com a cobrança que enviamos e não podemos verificar o seu cartão. Tudo bem, galera, aqui você vai dar um OK. E aí seu cartão já foi verificado, tá? Acontece esse erro, mas não significa dizer que o cartão não está verificado. Bom, galera, e agora vocês podem ver aqui, ó, já está cadastrado o nosso cartão da Nubank. Bom, pessoal, vocês podem ver que deu aquele erro lá no cadastro, mas o cartão já está cadastrado, tá? Isso às vezes acontece e não significa dizer que o cartão não foi cadastrado. Vocês podem ver aqui, ó, está como cartão principal, né? E tem aqui as opções Definir como principal, Editar cartão, Excluir cartão e Cancelar. Pessoal, e para ver se realmente foi cadastrado esse cartão, irei fazer um pagamento via Pix aqui para minha esposa, tá bom? Então, eu vou vir na opção aqui, Início, Pix. Vou vir aqui em Enviar, né, por CPF ou CNPJ, e-mail ou chave aleatória. Nesse exemplo aqui, irei colocar o CPF. Bom, galera, aqui vocês podem ver que ele já encontrou, né? Está no Mercado Pago esse CPF. Vou colocar aqui o valor que eu quero transferir. Nesse exemplo, irei transferir apenas R$10, né, para mostrar aqui para vocês. Não vou passar lá, vou deixar apenas em uma vez. Aqui abaixo eu vou escolher o cartão, ó, que eu quero estar adicionando. Nesse exemplo, né, a gente fez com o cartão Nubank, né? Então, vou dar aqui um toque. Aqui vocês podem ver, galera, que está sendo cobrado R$0,40 de juros em cima do valor principal, que é R$10, tá? E aí eu vou vir aqui na opção Pagar. Pague com a sua digital. Nesse caso, eu vou estar inserindo aqui minha digital, né, minha biometria. Aguardando o pagamento ser processado. Pronto, galera, vocês viram aí, ó, o pagamento realizado com sucesso. Pix enviado, né, aqui no nome da pessoa. E o valor de R$10, tá bom? Muito simples e fácil, tá, pessoal, fazer esse procedimento. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui abaixo o seu like. Se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Se você quiser saber mais novidades aí, né, de como cadastrar o seu cartão de crédito em outras carteiras digitais, pode comentar aqui abaixo, que assim que é possível estarei trazendo para você esses vídeos, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.